O escritor, filósofo e poeta Antônio Cícero, que era integrante da Academia Brasileira de Letras, morreu na Suíça aos 79 anos. Ele sofria do mal de Alzheimer. Antônio Cícero escreveu dezenas de ensaios, livros de poemas, várias coletâneas e a obra dele também chegou ao grande público por meio de algumas das letras que fizeram muito sucesso na voz da irmã, a cantora Marina Lima.